Tô passando aqui no começo desse vídeo pra poder avisar que esse vídeo é uma collab com os canais de desenho E dê uma olhadinha lá no canal deles, vai ter aí na descrição o link, passem lá, deixem o like, comentem lá E bom, já que eu tô aqui, gostaria de pedir pra vocês se inscreverem no meu canal, deixar o like e me seguir no Instagram Vai estar passando aí na tela do meu robô daqui a pouco, ou tem na descrição, só você ir lá e me seguir Eu posto todos os meus desenhos lá e alguns desenhos exclusivos também E é isso, valeu, falou e até a próxima quinta E aí E aí E aí Fala E aí Eu sei que você não tem mais nada Obrigado, coração É isso que você tem Eu tenho um grande abraço E a luz eu me abroca Eu te abrocai 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 Eu sei se a gente não vai ficar bem Eu sei que é um weak que não fica Você nunca ficava assim Você não vai ficar assim Eu não quero você Designando o águer Vou te ensinar Ensina o tinta-se a 1 E a próxima! O que eu posso achar? Eu não quero passar por você Eu não quero te sentir Eu vou sinonar Porque você não quer que eu não Esame o meu coração O que é isso? 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 O que é isso?